Minha alma quer contemplar-me Ó meu fiel e amado Jesus Você vem com ti, quero seguir-te E caminhar contigo na luz Estou forte, a minha alma És proteção em tempo de dor Tu me alegres, tu me preservas De todo o mar, ó meu Redentor Aguardando a tua volta Para subir contigo a Deus A todo estante, vivo andelante Por contemplar a glória do céu A minha alma deseja ver-te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te encoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te imploro Eu te imploro Faz-me viver Contigo, Senhor Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Obrigado.